Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos alunos, aos professores do nosso Departamento de Engenharia e Teleinformática. Eu sou a professora Ilma Vasconcelos, do DETI, e hoje eu tenho o prazer de trazer a palestra aqui do professor Luiz Davidovich. Professor Luiz Davidovich possui graduação em Física pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Física pela University of Rochester. Atualmente é professor titulado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é, sem a menor dúvida, uma das maiores referências, tanto nacional quanto internacional, das áreas de ótica quântica e informação quântica. Ele atua em diversos temas, como por exemplo, emaranhamento quântico, dispositivos para computação quântica e metrologia quântica. O professor Luiz é presidente da Academia Brasileira de Ciências, é membro da Academia Mundial de Ciências, cuja sigla é TWAS, é um dos poucos brasileiros membro da National Academy of Science, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Ele foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2000 e com o prêmio TWAS, né, da Academia Mundial de Ciências, o prêmio TWAS de Física em 2001. Ele ganhou o prêmio nacional de ciência, o maior prêmio nacional de ciência que a gente tem, que é o prêmio Álvaro Alberto e a medalha tamandaré da Marinha do Brasil em 2010. E em 2017, ele foi agraciado com a comenda da Ordem do Mérito Naval. O professor Luiz é fellow da Optical Society of America e da American Physical Society. Como os jovens gostam de dizer, o professor Luiz é o puro orgulho do nosso sistema de educação superior ao público. Professor Luiz, seja bem-vindo e muito obrigada por abrilhantar o evento de abertura do semestre 2021.1 do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática da Universidade Federal de Ceará. Bom dia, Ilma. Agradeço muito a sua generosa apresentação. Cumprimento também todos os que estão nos ouvindo, alunos, professores, pesquisadores aqui da Universidade Federal do Ceará, eventualmente público geral, né, porque tá indo também pelo streaming. E é um prazer estar aqui, embora tivesse muito mais prazer se estivesse presencialmente, né. Mas, enfim, esses são os tempos que vivemos, então estamos nos habituando já a essas palestras virtuais. Eu vou, então, falar sobre informação quântica e vou começar com uma missão difícil e que frequentemente causa um certo estresse, que é compartilhar a minha apresentação, né. Vamos ver se funciona. Então, vou tentar compartilhar agora a apresentação. Deixa eu ver como é que eu, você vê que na, na, na nossa, no nosso ensaio funcionou, né. Agora não tá funcionando. Eu vou fazer só uma pequena intervenção aqui, no suporte técnico. Ah, bom. E tem que ser pelo botão aí, professor, o botãozinho de compartilhar. Não, agora eu vou conseguir, sim. E o projeto aqui. Tinha sumido aqui o, minha, minha apresentação. Pronto, agora foi. Pronto, aí eu, agora eu adiciono. Entrou aí? Sim, agora aparece aí. Maravilha. Eu vou me retirar novamente aqui. Tá bom, então vou colocar em modo apresentação. Eu vou tirar a Ilma também, viu. Ok, tá bom. Estão vendo aí, né? Sim, professor. Então, vamos lá. Muito bem, então, vou falar sobre informação quântica e no progresso que tem sido feito rumo às as comunicações seguras e aos computadores quânticos. E essa figura que vocês estão vendo, evidentemente, o Einstein, vocês vão ver que teve um papel fundamental nisso que eu vou dizer, não só ele, mas muitos outros pesquisadores, jovens pesquisadores, que no início do século XX construíram uma nova física, né, a física quântica. Mas se eu vou falar sobre informação quântica, acho que é bom começar definindo o que que é informação. Então, a melhor maneira de definir informação é olhar a etimologia da palavra. Informar, né, o prefixo in significa dentro. Então, informar é formar dentro, organizar. E segundo Claude Shannon, que a fotografia dele está aí, né, ele em 1948, ele sistematizou esse conceito de informação, ele definiu a informação como tudo aquilo que reduz a incerteza. Uma definição muito clara, muito fácil de entender. Outra maneira de falar de informação é que ela representa a diferença em organização e incerteza antes ou depois de receber uma mensagem. Portanto, o DNA carrega informação, né, porque ele organiza os seres vivos, né, então ele traz informação. O Shannon matematizou esse conceito de informação, introduzindo uma entropia da informação. Então, se você tiver um conjunto de dados, que eu chamo aqui de X, e cada dado ocorrendo com uma probabilidade que é P de X, a entropia de Shannon é definida com essa expressão aqui. É um somatório sobre todos os elementos do conjunto, todos os X, podem ser, por exemplo, as idades de uma população, né, por exemplo, e a probabilidade de você ter uma certa idade, vezes o log, logaritmo dessa probabilidade. Para ver como é que isso funciona, considere um caso extremo em que você tem um elemento que certamente vai ocorrer, uma idade que ocorre sempre, né, então significa que para um certo valor de X, a probabilidade de ter aquele valor de X é 1 e a probabilidade de ter os outros valores de X é 0. Bom, se você for para essa fórmula aqui, você vê que o log de 1 é igual a 0, né, então a entropia de Shannon vai ser igual a 0, certo? Então significa que quando você tem certeza sobre o valor de X, a entropia se anula, não há incerteza. Por outro lado, o outro caso extremo é o caso em que todos os valores de X são igualmente prováveis, e aí você chega ao valor máximo dessa entropia, a probabilidade vai ser igual a 1 sobre N, onde N é o número de dados nesse conjunto, né, e como 1 sobre N é menor que 1, o log vai ser negativo, né, e essa soma aqui, então, portanto, com sinal menos na frente, vai ser positiva. Então você vai ter uma entropia positiva, o que significa que há incerteza, claro, né, porque você não sabe exatamente qual o valor que X vai ter, você conhece apenas probabilidades. Então o Shannon matematizou esse conceito de informação. A informação clássica tem várias propriedades, né, vocês sabem que a unidade elementar de informação é o bit, né, que tem somente dois estados, 0 e 1 pode ser sim ou não, por exemplo, mas ainda qualquer texto pode ser codificado por uma sequência de bits, é isso que nossos computadores fazem, né, eles, você digita um texto, ele traduz aquilo em termos de uma sequência de bits. Esses bits podem ser armazenados, por exemplo, no disco rígido do computador, os dois estados, 0 ou 1, são robustos, eles não são destruídos quando lidos e podem ser facilmente copiados, felizmente, né, quando a gente lê um disco rígido num computador, você não destrói a informação que está armazenada no disco rígido e você pode copiá-la, passar de um computador para outro, por exemplo, né. Então são propriedades básicas da informação clássica e são tão comuns que a gente, às vezes, nem enuncia essas propriedades mais, né, de tão, de tão presentes elas estão em nosso cotidiano. Eu vou mostrar para vocês, no entanto, que a revolução quântica traz uma nova perspectiva sobre a informação e essa revolução começa com os trabalhos de Max Planck, em 1900, e Albert Einstein, em 1905. A partir da contribuição deles, concebeu-se, passou-se a conceber a luz como se fosse constituída de corpúsculos, chamados posteriormente de fótons, com energia e momento proporcionais à frequência, e a frequência está associada à cor da luz. Note a prudência do Einstein, né, o Einstein disse que a luz se comporta como se fosse constituída de corpúsculos, fótons, e não sendo constituída de corpúsculos. Por que que ele fazia isso? Porque a evidência a favor da propriedade ondulatória da luz era muito grande. Teve a experiência lá do Thomas Young, né, em 1801, que mostrava que a luz era, se comportava como uma onda, ela interferia, né. Então, de repente, dizer que ela não é uma onda, que ela pode ser considerada como constituída de partículas, era revolucionário. Então, ele foi prudente nisso. Ela se comporta em certos experimentos como se fosse constituída de corpúsculos, em outros como se fosse uma onda. O trabalho de Einstein e de Planck foi complementado pelo trabalho de vários jovens, homens e mulheres, no início do século XX. Vários deles tinham entre 20 e 30 anos de idade. Eu digo isso para os estudantes que nos assistem, né. Vamos lá, né. Prossigam nessa sua carreira e comecem, desde logo, a pesquisar, porque as ideias aparecem mais quando você é mais jovem, né. Você tem menos restrições, é menos conservador e pode ter ideias revolucionárias. Então, foi uma coleção de grandes cientistas que, no começo do século XX, construíram essa nova teoria do universo microscópico. Uma teoria que mostrava que o universo microscópico, dos átomos, dos elétrons, dos fótons, pode ser muito diferente do universo macroscópico, esse mundo clássico ao qual nós estamos habituados. O que movia esses jovens pesquisadores era, basicamente, a curiosidade e a paixão pelo conhecimento. Eles não tinham a menor ideia de possíveis aplicações do que estavam fazendo. Eles queriam entender como é que se comportava o universo e ficavam entusiasmados com o que estavam descobrindo. No entanto, um século depois desses trabalhos que foram desenvolvidos por esses jovens, apareceram tecnologias quânticas que mudaram o mundo. O laser foi fruto da física quântica. Ele pode ser usado para comunicação, para construção civil e também para medicina, tratamento de câncer de pele, cirurgia ocular, etc. Claro, pode ser usado também para diversão, nos discos laser. As unidades centrais de processamento de computadores contêm transistores microscópicos e o transistor foi tornado possível graças à física quântica. Aqui nós temos um retrato de um cérebro humano feito através de um aparelho de ressonância magnética nuclear. Esse aparelho permite ver o cérebro em funcionamento. Permite ver a dinâmica do cérebro à medida que a pessoa pensa ou responde a uma pergunta. Leitores de códigos de barra em supermercados, câmeras digitais, novos medicamentos, LEDs, tudo isso produto da física quântica. Relógios atômicos que têm precisão de um segundo em 10 milhões de anos e que permitem esses relógios atômicos que o GPS funcione, porque ele precisa de uma sincronização com uma precisão muito grande. Até é irônico, porque o relógio atômico, evidentemente, é possível graças à física quântica que foi construída no início do século XX. Mas no início do século XX desenvolveu-se também uma outra física, graças a Einstein, que foi a relatividade generalizada, não é a física da gravitação. E também o GPS depende da relatividade generalizada. Ele precisa ter correções da relatividade generalizada e se você não fizer essas correções, ao final de um dia ele dá um erro de localização de 10 quilômetros. Então isso é irônico, porque quando Einstein desenvolveu a física da relatividade generalizada, houve pessoas lá na Alemanha que perguntavam uns aos outros, mas isso aqui não serve para nada, isso é uma concepção teórica, para que serve isso? Olha só, atualmente serve para o GPS e Einstein não tinha a menor ideia sobre possíveis aplicações do que estava fazendo. Então isso mudou o nosso mundo. Mas as mudanças continuaram e continuaram no final do século XX com uma nova revolução quântica, que trouxe novas tecnologias quânticas. E essa revolução consistiu em aprimorar o controle de sistemas quânticos individuais, microscópicos, o controle de átomos individuais, de fótons individuais. Isso que vocês estão vendo aí na tela não é uma simulação, é um filme que foi feito pelo Blatt no seu laboratório em Innsbruck. Ele mostra sete átomos carregados, são sete íons, que estão presos numa armadilha eletromagnética, que é uma armadilha que tem um formato harmônico, em outras palavras, ela produz um potencial de oscilador harmônico e vocês veem aí a oscilação do centro de massa desses sete átomos movendo-se harmonicamente nesse potencial. Nós podemos ver os átomos porque a luz de laser incide sobre eles, eles espalham a luz na direção da câmera. E é por isso que nós podemos ver os átomos individualmente fazendo esse movimento. E para vocês verem como é que é possível controlar isso com precisão, é possível excitar outros modos de oscilação desses átomos. Por exemplo, o modo sanfona, em que o centro de massa está parado, mas os átomos se movem nesse referencial do centro de massa. Então, esse vídeo foi um presente do Rainer Blatt para mim. Eu solicitei a ele a permissão de utilizá-lo. Então, grandes nomes nessa área são o Rainer Blatt e o David Weiland. E o David Weiland, por seu trabalho pioneiro nessa área de armazenamento e controle de átomos, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2012. Outro exemplo, um que está muito próximo aos nossos interesses lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, vem da eletrodinâmica quântica em cavidades. Você tem aí dois espelhos que estão entre os melhores espelhos do mundo e que conseguem armazenar um fóton entre eles, um único fóton, por um tempo da ordem de um décimo de segundo. Você pode imaginar que esse fóton fica ricocheteando entre os dois espelhos. Então, você envia um átomo que interage com esse fóton. Você controla a interação desse único átomo com esse único fóton. Vários grupos desenvolveram experimentos nessa área. E o Sérgio Arós, pelo seu papel pioneiro nessa área, compartilhou o Prêmio Nobel de Física com o David Weiland em 2012. O Sérgio Arós tem sido um colaborador intenso do nosso grupo. Nós temos colaborado com ele ao longo de vários anos. Produzimos muitos artigos conjuntamente. E ele ainda visita o Brasil, não agora durante a pandemia, mas mantemos ainda essa colaboração. E, mais recentemente, geradores de fótons únicos foram construídos. São dispositivos que produzem um fóton de cada vez. Então, isso dá ensejo a reflexões sobre novas aplicações. E que vão além disso. Esses desenvolvimentos da física quântica levaram a reflexões sobre o papel da informação na física quântica. E uma frase que foi dita até antes desses novos desenvolvimentos pelo John Wheeler, inspirado pela física quântica, é uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte. Não é insensato imaginar que a informação se situa no núcleo da física, assim como se situa no núcleo de um computador. O John Wheeler foi orientador do Richard Feynman. Vocês devem conhecer pelos livros de física básica que ele produziu. Então, por exemplo, vocês têm aí esse filme que mostra a colisão de dois buracos negros. Essa colisão produziu ondas gravitacionais que foram detectadas aqui na Terra através de um interferômetro. E o que o interferômetro detectou foram esses sinais que estão mostrados aí. Então, a partir desses sinais, foi possível reconstruir essa colisão dos dois buracos negros. E é óbvio que nós não presenciamos a colisão dos buracos negros, felizmente, senão não estaria aqui falando com vocês. Mas nós recebemos uma informação indireta sobre isso. E essa informação está no núcleo da física, como diz o John Wheeler. Ela permite a gente entender melhor o universo em que estamos. O mesmo vale para os quarks, essas estrelas que emitem radiação, partículas elementares que são percebidas através dos traços que elas deixam numa câmera. Enfim, são exemplos de como a informação está fortemente conectada à física. E é importante entender isso, até para elucidar alguns paradoxos que aparecem na física quântica, e eu vou mencionar um deles daqui a pouco. O Rolf Landauer era cientista-chefe da IBM, e ele também expressou isso em 1996 de outra forma. Ele dizia, A informação não é uma entidade abstrata desencarnada, ela está sempre ligada a uma representação física. Isso é verdade desde os tempos dos egípcios, quando eles usavam esse tablete, não um tablete eletrônico, mas um tablete pedra, para armazenar e transmitir a informação. Esse artigo do Rolf Landauer, eu sugiro a vocês, é um artigo muito divertido, sobre a natureza física da informação. O artigo foi muito importante no desenvolvimento do papel da informação na física. Para exemplificar o efeito da informação, ou da física quântica na informação, e como as propriedades da informação quântica podem ser diferentes das propriedades que eu mencionei, essas propriedades triviais da informação clássica, você pode armazenar a informação, se medir não muda a informação, pode copiar, etc. Para exemplificar isso, eu vou falar da polarização da luz. Vocês sabem que a luz tem essa propriedade de polarização, ela pode vibrar num certo plano, ou então pode ser completamente não polarizada, variando a sua polarização aleatoriamente. A polarização da luz pode ser medida através de um aparelho que se chama polarizador. Então, você gira o polarizador. Quando o eixo do polarizador estiver alinhado com a polarização da luz, a intensidade que passa é máxima. Em caso contrário, se ele estiver ortogonal à polarização da luz, a luz não passa. Entre os dois, você vê que maior intensidade ou menor intensidade passa, e conforme a intensidade que passa, você pode deduzir qual é a polarização da luz. De fato, o que você pode fazer é rodar até que a transmissão seja máxima, e a partir daí você descobre qual é a polarização da luz. Então, essa é a maneira de medir a polarização da luz, mas ainda nós sabemos que a luz emergente é polarizada ao longo do eixo do polarizador. Então, isso é a física clássica da luz. Bom, mas vamos pensar agora, não só na luz clássica, mas nos fótons. E vamos considerar a propriedade de fótons individuais. Os fótons também podem ser caracterizados pela sua polarização. Se você reunir muitos fótons juntos, isso vai dar uma luz clássica, basicamente, uma luz macroscópica, que tem a polarização, que é resultado dessas polarizações individuais dos fótons. Então, a polarização de um único fóton pode ser considerada como um bit clássico. Por exemplo, se a polarização for horizontal, a gente diz que é o valor zero do bit. Se for vertical, a gente diz que é o valor um do bit. Então, esses são exemplos de dois valores de um bit caracterizados pela polarização do fóton. Nós podemos representar isso em física quântica através desses símbolos que foram imaginados pelo Paul Dirac, e que é um símbolo muito simples. Dentro dele, você escreve a propriedade do objeto que você quer, do sistema que você quer caracterizar. Bom, mas a polarização de um fóton também pode ser inclinada. E a direção geral da polarização vai caracterizar um quibite. No espaço vetorial, uma polarização inclinada pode ser representada como a superposição de duas componentes, o longo de dois eixos, horizontal e vertical. Na física quântica, nós também podemos representar a polarização como uma superposição, o estado de polarização. Só que isso aí não é no espaço real, é no espaço quântico, que a gente chama de espaço de Hilbert, que é um espaço que tem números complexos nesse espaço. Então, o estado do sistema, quando o fóton tem uma polarização inclinada, vai ser representado dessa forma. É uma superposição de um estado com polarização horizontal e um estado com polarização vertical, com coeficientes que, em geral, vão ser coeficientes complexos. Então, isso representa agora, não mais um bit, mas um bit quântico, um quibite. E como nós temos agora mais liberdade, não é isso? Temos números complexos, não precisa estar só na vertical ou na horizontal, vocês podem imaginar que, de repente, nós podemos usar quibite para transmitir e armazenar informação e processar informação de uma maneira mais eficaz do que usando simplesmente bits. E a informação quântica usa, de fato, essa flexibilidade dos quibites para procurar aumentar ou melhorar os processos de armazenamento e processamento de informação. Vocês têm aqui o polarizador, que mede a polarização do fóton, e têm aqui do lado um outro dispositivo, que também mede polarizações, é um cubo polarizador, e que faz o seguinte, você manda a luz através dele, a componente horizontal da luz passa através do cubo, a componente vertical é refletida. Isso é como um guarda de trânsito, que manda polarização horizontal para um lado e polarização vertical para o outro lado. Com isso, você pode medir diretamente as componentes vertical e horizontal da polarização da luz. Então, é um dispositivo que é muito usado em laboratórios. Então, sabendo, tendo esses conceitos sobre polarização, vamos analisar a descrição clássica de polarização e polarizadores. Então, para vocês que estão em curso de eletromagnetismo, vocês devem ter tido isso nos cursos, os estudantes, noções básicas de polarizadores. Então, se você envia a luz clássica através de um polarizador, como mencionei antes, ela sai polarizada ao longo do eixo do polarizador. E a descrição clássica diz que isso ocorre, ela é polarizada ao longo do eixo do polarizador, e segundo ponto, é que a intensidade muda de acordo com o ângulo da polarização incidente. Se a polarização estiver alinhada com o eixo do polarizador, a intensidade é máxima. Se estiver ortogonal, a intensidade é mínima. E a intensidade muda de acordo com o ângulo de polarização, e essa é a chamada lei de Marlos, que a gente aprende, às vezes, o que é em física 4, talvez física 3. A descrição quântica, no entanto, difere. O fóton não se divide. Então, Quanticamente, o que nós vamos ver é que cada fóton tem uma probabilidade de atravessar o polarizador, que depende do ângulo. Se a polarização dele estiver alinhada com o eixo do polarizador, a probabilidade de atravessar é máxima. Se estiver ortogonal, a probabilidade é mínima. Se estiver inclinado, a probabilidade está entre o máximo e o mínimo, e depende do ângulo, e é dada, de fato, pela lei de Marlos também. De modo que, se você considerar agora um zilhão de fótons, você vai ver que a descrição clássica vai se aplicar. Se a probabilidade do fóton passar é pequena, a intensidade da luz que passa vai ser pequena também, porque tem menos fótons. Então, vocês veem como é que a descrição quântica se relaciona com a descrição clássica, nesse caso. Mas, se vocês entenderam isso, vocês vão entender agora o exotismo da informação quântica, de como é que ela difere da informação clássica. Então, primeira observação. Se nós não conhecemos a priori qual a direção de polarização do fóton, a medida ao longo de qualquer outra direção modifica a polarização do fóton, porque ele sai polarizado ao longo do eixo do polarizador. Isso já é diferente do que acontecia com a informação clássica. Quando você mede um bit, você não muda o valor do bit. Aqui, não. Se você mede a polarização e você não sabe a priori qual é a direção dela, você, em geral, modifica a polarização. Então, a medida modifica o que emite. Segundo ponto, não é possível determinar a polarização de um único fóton antes dele atingir o polarizador, pois se o fóton sai sempre ao longo do eixo do polarizador, polarizado ao longo deste polarizador, a gente não sabe qual é a polarização dele antes. Então, não somente a medida muda o que emite, mas, além disso, você não pode saber qual é o valor dele, se você só tem um. Claro, se você tiver um zilhão de fótons, aí você pode saber qual é a polarização dele, se todos tiveram a mesma polarização. Como? Vai rodando o polarizador até que a probabilidade dos fótons passarem é máxima. Mais fótons passam. Aí pronto, você identificou a polarização. Mas para um fóton só, não dá para saber. Você só tem uma chance. Então, você não sabe qual a polarização dele. Mais ainda, existe um teorema em física quântica, que eu não vou demonstrar aqui, que é o chamado Teorema da Não Clonagem. Ele foi publicado pelo Uterz e Zurek, independentemente pelo Dix, em 1982. E esse teorema mostra que não é possível clonar um kebitt, não é possível copiar um kebitt. Olha só que desastre. Se medir, muda. Não é possível saber o que era o kebitt. E, finalmente, não é possível copiar. Isso significa, para quem já ouviu falar dessa história, da ovelha Dolly, se lembram? Fizeram um clone da ovelha? Esse clone era clássico. Quanticamente, essas ovelhas não eram idênticas, por causa de um teorema da física quântica. Então, a ovelha Dolly, quântica, não é possível. As cópias têm que diferir. Não é possível copiar exatamente um kebitt. Então, por aí vocês veem como é que a informação quântica pode ser diferente da informação clássica. é um conjunto de proibições. Lembra até aquela música do Caetano, é proibido proibir. Que bom que fosse proibido proibir. Mas não, não é bom aí, não. Eu vou mostrar para vocês que esse conjunto de proibições pode ser muito útil para várias aplicações da física quântica. E uma aplicação importante é na criptografia. É na codificação de informações. De modo que elas fiquem secretas, possam ser transmitidas de uma pessoa para outra, primeiro codificadas e depois decodificadas pela outra pessoa. Para isso, elas precisam ter uma chave que permita codificar a informação e quem recebe tem que ter a mesma chave para decodificar a informação. Isso se faz através da criptografia. Qual é a ideia disso? Bom, você tem uma mensagem original que é um conjunto, uma sequência de valores de bits. 0, 1, 1, 0, 0, 0, etc. Você adiciona essa mensagem original uma chave aleatória, completamente aleatória. E essa soma utiliza a regra de soma que está aqui embaixo. Então veja, 1 mais 1 dá 0, 1 mais 0 dá 1 e assim por diante. Então você obtém uma mensagem codificada, usando essa regra de soma. E como essa mensagem, essa chave aleatória vermelha era aleatória, a mensagem codificada também é aleatória. Então qualquer pessoa que intercepte essa mensagem não vai conseguir descobrir nada que faça sentido, porque a mensagem representa uma distribuição aleatória de zeros e uns. Por outro lado, se essa pessoa que recebe a mensagem tem a chave aleatória vermelha aqui, o que ela faz? Ela soma de novo essa chave à mensagem que recebeu, usando essa regra de soma. No universo binário, somar é o mesmo que subtrair. Se vocês fizeram a soma, obedeceram essa regra de soma, vocês veem que vocês recuperam essa mensagem original que está aqui. Então o segredo da criptografia é adicionar à mensagem original uma chave aleatória. E tanto o emissor como o receptor têm que ter essa mesma chave aleatória para poder codificar e decodificar a mensagem. Vocês veem então que o grande desejo dos espiões, os filmes de espionagem, os romances de espionagem são todos baseados em quê? Na possibilidade de roubar a chave aleatória, de descobrir qual é a chave. Na Segunda Guerra Mundial, teve um lance desses. Os ingleses conseguiram descobrir a chave usada pelos alemães e ficaram na moita. Eles começaram a ler as mensagens dos alemães sem revelar que tinham descoberto a chave. Então essa é a mensagem decifrada, somando, fazendo essa soma, e ela coincide com a mensagem original. Então esses são os filmes de espionagem. O espião quer recuperar essa chave aleatória e ela vale dinheiro. E vale muitas coisas mais. Pode valer também vitórias militares. Muito bem. Como é que a gente pode usar física quântica para proteger essa chave aleatória? Então a ideia foi proposta por Charles Bennett e Brassard em 1984. Um protocolo que eles chamaram o protocolo de quatro estados. A ideia é a seguinte. Você tem a Alice de um lado e o Bob do outro. Eu acho que você já conhece esses personagens, né? Alice e o Bob. Eu procurei usar personagens populares, né? Para pelo menos isso não ser desconhecido para vocês. Tá bom? Então, Alice quer mandar uma chave para o Bob, de modo que ele possa decodificar as mensagens posteriores que ela vai enviar para ele. O que é que ela faz? Ela tem quatro polarizadores com quatro eixos diferentes. Eles estão ilustrados aqui. Vocês veem que dois desses polarizadores estão orientados segundo a direção horizontal e vertical. E dois desses aqui estão orientados segundo as direções diagonais. e ela convenciona com o Bob que para esse conjunto aqui de cinza, de polarizadores, o zero corresponde a esse polarizador e um corresponde a esse aqui. Então, polarização vertical é um, polarização horizontal é zero. E para as polarizações inclinadas, essa aqui corresponde a zero e essa aqui corresponde a um. Tá certo? Isso é uma convenção que eles estabelecem a priori. Muito bem. E o Bob, por outro lado, tem dois polarizadores com ele. Um que mede, por exemplo, pode ser aquele prisma polarizador, se os fótons estão polarizados horizontalmente ou verticalmente. Então, é um dos polarizadores que ele tem. E o outro é o prisma inclinado que mede se os fótons estão polarizados ao longo de uma diagonal ou da outra diagonal. Então, Alice começa a mandar a codificação para o Bob, que ela é aleatória. O que ela vai fazer é mandar uma sequência de fótons com polarizações completamente aleatórias. Ela joga a moedinha e primeiro ela sorteia se vai usar o conjunto cinza ou o conjunto abóbora e vermelho. Depois joga outra moedinha para ver se ela vai usar a polarização horizontal ou a polarização vertical. e manda essa sequência para o Bob. Então, usando esse código, você vê o seguinte, o primeiro fótons aqui, estão vendo a setinha aqui? Estou mexendo aqui o mouse. O primeiro fótons que o Bob recebe tem a polarização inclinada ao longo desse polarizador abóbora aqui. Então, isso, segundo a convenção deles, vai representar o dígito zero. O segundo fótons enviado pela Alice já tem polarização vertical. Segundo a convenção deles, isso vai indicar o número 1. E assim por diante. Vocês veem que essa sequência de fótons corresponde a uma sequência de dígitos, zeros e uns. Aqui embaixo, eu escrevi de novo essa sequência de fótons só para dar uma ideia, já no plano, se eles são diagonais ou vertical. Aqui está uma visão em três dimensões. Está certo? Se possível é. Se possível fosse. Então, está aqui a sequência de dígitos que são enviados pela Alice através desses fótons polarizados. Aí o Bob, o que ele faz? Cada fóton que chega, ele sorteia. Aí joga a moedinha uma vez. Ele sorteia qual polarizador vai usar. Se é o que mede polarizações horizontal e vertical ou se é o que mede polarizações diagonais. Então, ele faz o sorteio. Bom, pegue esse primeiro foto aqui. Digamos que no sorteio o Bob resolveu usar esse prisma aqui, cor de abóbora. Que sorte a dele, né? Porque ele usou o mesmo polarizador, o mesmo prisma que corresponde ao sistema de polarizadores que a Alice usou para esse primeiro fóton. Então, se a Alice mandou um fóton nessa polarização, o Bob, com esse polarizador, vai identificar o fóton com a mesma polarização que a Alice mandou. Tá certo? Se ele tivesse usado esse polarizador, ele ia ter, podia ter uma mensagem errada, né? Porque se você manda um fóton inclinado num polarizador que tem esses eixos, o fóton pode passar, né? E pode passar na polarização horizontal ou na polarização vertical. E o Bob vai dizer que esse fóton tem polarização vertical ou horizontal quando, na verdade, a polarização dele é inclinada. Então, para o Bob ter informação correta, ele tem que usar o mesmo sistema de polarizadores que a Alice usou para mandar o fóton. Então, no primeiro, eles concordaram. No segundo, está aqui, outra concordância. Maravilha. A Alice mandou um fóton aqui do sistema cinza e o Bob usou também o sistema cinza para detectar. Terceiro, bom, então o segundo também funcionou. Terceiro, a Alice mandou um fóton usando o sistema laranja-vermelho, mas o Bob, que nada sabia sobre os sistemas usados pela Alice, usou o polarizador horizontal vertical. Então, esse resultado do Bob não é confiável. Esse resultado é confiável, esse confiável, esse aqui não é confiável, porque, de novo, a Alice mandou usar o sistema cinza-azul e o Bob usou o sistema vermelho cor de abóbora e assim por diante. Então, a sequência de polarizadores usadas pelo Bob permite que ele detecte esses números e você vê que o primeiro número coincidiu com o número de Alice, porque eles usaram o mesmo sistema. O segundo coincidiu também. O terceiro, embora o Bob tenha usado um polarizador diferente do sistema da Alice, ele conseguiu o mesmo resultado que a Alice mandou, mas foi por acaso, ele tinha 50% de chance de conseguir esse resultado, 50% de chance de conseguir o outro. Porque se você se manda um foto inclinado no polarizador que só mede vertical e horizontal, ele tem 50% de chance de passar, 50% de chance de não passar. Certo? Então, ele por acaso acertou, mas não é confiável e assim por diante. Então, o que fazem Alice e Bob em seguida? Eles, através de um canal público, comunicam quais os polarizadores que eles usaram. Isso depois dos fótons terem sido enviados. Então, por exemplo, nesse primeiro, o Bob usou o mesmo polarizador que a Alice usou. Então, esse valor aqui é confiável. No segundo também. O terceiro fóton, a Alice usou o sistema cor de abóbora vermelho, o Bob usou o sistema vertical horizontal. Usou, achou o mesmo valor que a Alice, mas por acaso. Então, isso não é confiável, porque o polarizador do Bob não estava na mesma direção que o polarizador do Alice. E assim por diante. Ao compararem os sistemas que eles usaram, eles veem se usar o mesmo sistema ou sistemas diferentes e descartam os dados que foram obtidos com sistemas diferentes sem revelar esses dados. Eles só estão comparando as direções. Bom, após fazer esse descarte, eles obtêm, então, uma sequência de zeros e uns que essa é confiável. E essa sequência que é aleatória representa, então, a chave quântica que eles vão usar para codificar e decodificar mensagens enviadas pela Alice. Então, esse é o sistema de distribuição quântica de chaves baseados na polarização dos fótons. Digamos que houvesse boira linha, que alguém usasse polarizadores também, como o Bob está usando aqui, um sistema de polarizadores para detectar a polarização dos fótons. essa pessoa também, se tiver sorte, vai usar o mesmo polarizador que a Alice usou. Se tiver azar, vai usar um polarizador diferente. 50% das vezes essa pessoa vai ter sorte, 50% das vezes vai ter azar. Quando tiver azar, ela vai mudar a polarização dos fótons também 50% das vezes. Então, uma parte dos fótons recebidos pelo Bob, mesmo esses que estão aqui, em que os eixos coincidiram, os números que estão aqui não vão estar necessariamente compatíveis entre Alice e Bob, porque tinha boi na linha, tinha alguém medindo e alguém mudando a polarização desses fótons. Então, o que fazem Alice e Bob? Eles compartilharam muitos e muitos fótons. Essa sequência aqui é apenas uma amostra, mas podem ser um milhão de fótons para fazer uma boa chave quântica. Eles pegam agora uma parte desse milhão e comparam publicamente os dados agora que eles obtiveram. O Bob conta para Alice, olha, aquele primeiro fóton que coincidiram os polarizadores, eu obtive o valor zero. A Alice disse para ele, aí eu mandei o zero. Então, isso concorda. Vão comparando um a um. Se tiver erro, significa que tem boi na linha. Então, eles descartam esse canal de comunicação. Então, é nesse sentido que a física quântica ajuda a segurança das chaves quânticas. Se alguém for detectar, essa pessoa muda a polarização e isso pode ser descoberto com a Alice e Bob comparando uma sequência dos dados, sem comparar todos os dados. Eles ficam com o resto para fazer a chave quântica. Tá bom? Então, vocês veem aí como a proibição, as proibições da informação quântica ajudam a transmissão de chaves secretas. Porque se Eva pudesse medir a polarização do fóton sem mudá-lo, eles jamais saberiam que a Eva está lá presente e descobrindo com a comunicação deles. Eva, a propósito, vem do inglês eavesdropping, que significa escuta. Então, a escuta é detectável graças a essa propriedade da informação quântica. Quem for medir a informação muda a informação e isso pode ser detectado comparando uma parte desses dados que foram compartilhados entre Alice e Bob. Então, essa é uma aplicação da informação quântica. Outras informações apareceram com uma outra propriedade crucial da física quântica, extremamente sutil, que é o emaranhamento. E esse artigo que saiu no New York Times em 1935, manchete do New York Times, vocês veem, diz que Einstein ataca a teoria quântica. Eu não vou entrar nos detalhes do ataque de Einstein, que dizia que ela é correta, mas não é completa, mas eu apenas quero mostrar para vocês que Einstein, o Boris Podolski e o Nathan Rosen colocaram o dedo na ferida de uma propriedade extremamente sutil da física quântica. E essa propriedade se chama emaranhamento. Ela consiste no seguinte, se você tiver um sistema constituído de duas partes, você tem estados desse sistema que são tais, você conhece o estado total do sistema, mas você não conhece o estado de cada parte. Isso parece assombroso. Em física clássica, isso não existe. E para mostrar o que ocorre em física clássica, pensem em duas partículas que colidem. Você tem aqui a partícula verde com a velocidade inicial, a partícula vermelha com a velocidade inicial, as duas colidem, a vermelha vem para a direita, a verde vem aqui e para a esquerda. Você pode descrever esse conjunto de duas partículas com propriedades individuais. Por exemplo, você dá a velocidade de cada partícula e a posição de cada partícula. Ou você pode usar propriedades globais. Por exemplo, você dá a soma das velocidades. Se as massas das partículas forem iguais, a soma das velocidades é proporcional à soma dos momentos das partículas. Você dá, então, a soma das velocidades e a posição relativa. Isso é outra maneira de descrever o sistema. Agora, essa maneira é global, porque envolve a soma das velocidades e a posição relativa. Portanto, são dados referentes às duas partículas. Pois bem, em física quântica, você pode ter estados de duas partículas em que você conhece precisamente a soma dos momentos dessas partículas e a posição relativa entre elas. Mas nada sabe nem sobre a velocidade nem sobre a posição de cada partícula. Estranho, não é mesmo? tão estranho que o próprio Schrödinger, que estudou profundamente essa questão do emareamento, escreveu em 1935 sobre o emareamento que o conhecimento dos sistemas individuais pode ser nulo enquanto o do sistema combinado permanece máximo. O melhor conhecimento possível do todo não inclui o melhor conhecimento possível de suas partes e é isso que vem continuamente nos assombrar. A palavra assombrar aparece pela primeira vez nessa palestra. Vai aparecer outra vez. Esperem aí. Nós físicos somos continuamente assombrados pela física quântica. E para descrever melhor esse fenômeno do emareamento eu vou usar as polarizações sobre as quais eu falei antes. Estados emareados de fótons podem ser produzidos da seguinte maneira. Você pega o cristal, você manda um feixe ultravioleta no cristal e do outro lado além de sair o feixe transmitido de ultravioleta aparecem dois outros feixes de frequência menor digamos no infravermelho e isso pode ser explicado microscopicamente da seguinte forma cada fóton que chega é absorvido pelo cristal e em contrapartida é produzido um par de fótons que é gerado ao mesmo tempo e portanto recebe o nome romântico de fótons gêmeos. A frequência desses fótons tem que ser menor do que a frequência do fóton incidente porque a energia do fóton é proporcional à frequência e como saem dois fótons a energia não pode ter aumentado ela pode diminuir devido a perdas então a frequência de cada fóton tem que ser menor do que a frequência do fóton incidente por isso que ela aparece no infravermelho. Em certas condições os dois fótons que saem tem polarizações ortogonais mas não sabemos qual é a polarização de cada um pode ser assim ou assim então a gente não sabe qual tem polarização vertical e qual tem polarização horizontal em física quântica a gente pode descrever isso por exemplo através desse estado que está descrito aí de novo é a anotação do Dirac você coloca dentro lá dos colchetes informação sobre o estado então o primeiro diz que é o o fóton da esquerda que está com polarização horizontal o da direita com polarização vertical o segundo diz que é o contrário e o estado é uma superposição das duas situações claro que se eu medir a polarização do fóton 1 eu determino a polarização do fóton 2 porque eu tenho formação global eu sei que as polarizações são ortogonais eu conheço o estado global que é esse aqui mas nada sei sobre a polarização de cada um se alguém me perguntar qual é a polarização do fóton 1 eu posso dizer olha 50% de chance de CH 50% de chance de se ver significa o que? total ignorância sobre a polarização dele agora se eu medir a polarização dele eu sei qual é a polarização do outro ainda que o fóton esteja no planeta Terra e o fóton 2 esteja em Andrômeda o que é uma coisa complicada como assim? a polarização do fóton que está em Andrômeda era completamente indeterminada eu meço a polarização do fóton 1 aqui e de repente a polarização do outro fóton fica determinada isso parece ser comunicação instantânea e o Einstein de fato achava isso muito estranho ele dizia que não poderia acreditar seriamente na teoria quântica porque essa teoria não pode ser reconciliada com a ideia de que a física deve representar uma realidade no tempo e no espaço livre de fantasmagóricas ações à distância está vendo? eu disse para vocês que o fantasmagórico ia aparecer de novo e aí está Schrodinger e Einstein falando usando essa palavra para entender o fenômeno do demoramento isso foi dito por Einstein numa carta para o Max Born em 1947 isso realmente intrigava o Albert Einstein eu vou mostrar para vocês no entanto que a noção de informação associada à física quântica ajuda a esclarecer esse paradoxo então a ideia é a seguinte Alice e Bob os mesmos de antes compartilham um par amaranhado de fótons então Alice não sabe com a polarização do seu fóton o Bob também não eles sabem que as polarizações são ortogonais mas a polarização de Alice está completamente indeterminada e a polarização do fóton que está com o Bob também está completamente determinada aí Alice vai e mede o fóton dela ela mede e descobre que o fóton que está com ela tem a polarização horizontal então ela pensa haha descobri a polarização do fóton que está com o Bob tem que ser vertical porque eu sei que elas são ortogonais será isso então uma comunicação superluminal com velocidade maior que a da luz bom repare no que está acontecendo com o Bob o Bob não sabe que Alice mediu então o fóton a polarização do fóton dele continua completamente indeterminada então isso é interessante é uma questão que decorre dos estados emaranhados da física quântica e que mostra o que que dois observadores do mesmo estado global situados em regiões espacialmente separadas eles tem descrições diferentes do mesmo estado para Alice as polarizações dos dois fótons está determinada para o Bob elas continuam indeterminadas claro que se ele medir a polarização do fóton que está com ele ela vai ser vertical a gente já sabe disso porque o fóton da Alice foi horizontal mas ele não vai saber se a polarização que ele mediu é vertical porque Alice mediu horizontal ou porque ela tinha 50% de chance de ser vertical então para ele foi produto de uma de um estado que tinha aleatoriamente as duas polarizações então ele não sabe se Alice mediu ou não claro se Alice ligar para ele por telefone respeitando a velocidade da luz e disser para ele olha eu mediu horizontal aí ele vai saber que foi vertical e ele pode confirmar isso medindo mas sem essa comunicação ele nada vai saber sobre o estado dele e se medir também não vai descobrir se Alice mediu ou não porque ele tem 50% de chance de medir vertical horizontal tá certo então vocês veem como é que a informação entra de maneira muito importante na descrição dessa questão certo a informação não se transmite com velocidade maior que a da luz né e a informação que Alice e Bob tem sobre o mesmo estado global é diferente porque eles estão separados espacialmente o emaramento nos últimos tempos ganhou status assim de celebridade em vários laboratórios foram produzidos emaramentos de várias partículas isso aqui é exemplo de demonstração experimental de emaramento de cinco fótons emaramento de seis fótons com títulos assim charmosos né por exemplo emaramento de várias partículas sendo usadas para teleportação com destino aberto e coisas do gênero são experimentos muito interessantes foram feitos também com átomos você tem um artigo aqui publicado em 2011 pelo grupo do Rainer Blatt aquele do vídeo de íons que ele demonstra o emaramento de 14 qubits né e então vários experimentos foram feitos criando emaramentos com um número cada vez maior de partículas e uma pergunta que cabe é por que isso por que fazer esses experimentos bom a razão é que o emaramento é útil para comunicação e computação quântica e agora eu quero entrar mais nessa área de aplicações disso que vimos até agora as novas tecnologias quânticas que vem dessa habilidade de controlar sistemas quânticos individuais ela é baseada em quatro grandes pilares comunicação quântica e já descrevi isso para vocês aqui com a criptografia metrologia quântica que eu vou descrever brevemente computação e simulação e vocês veem que permeando esses quatro pilares vocês têm engenharia e controle software e teoria educação e treinamento comuns a todas essas áreas e essas áreas se apoiam numa base extremamente sólida que é a ciência básica isso não é novidade porque a gente viu como todas essas tecnologias quânticas se desenvolveram graças ao trabalho daqueles jovens homens e mulheres que no início do século XX construíram essa nova física a física do microcosmo então esses são os quatro pilares sobre comunicação eu já falei mas eu quero só mostrar para vocês quão avançada está essa área hoje em dia em termos de aplicação essa foto que vocês estão vendo foi uma capa da Science fantástica que mostra experimentos realizados pelos chineses com satélite artificial você tem um cristal dentro desse satélite que produz pares de fotongébios e que permitem o compartilhamento de chaves quânticas entre duas estações separadas de 1200 quilômetros sobre a superfície da Terra esse pessoal que fez esse experimento mostrou que continuava a ver um emareamento entre esses fótons permitindo então a transmissão de informação um experimento fantástico e vocês podem perguntar por que fazer isso com satélite e não com fibras óticas porque fibras óticas tem perdas muito maiores do que sofrem esses fótons que só atravessam uma região pequena da atmosfera e lá eles tem perdas mas no total as perdas são muito menores do que se tivéssemos usando 1200 quilômetros de fibras óticas isso que vocês veem aí são várias empresas que se dedicam à criptografia quântica em vários países do mundo tem Estados Unidos países da Europa tem Austrália tem China tem Japão tem Índia então tem empresas aparecendo nessa área em vários países nós precisamos disso no Brasil tá certo e realmente nós temos no Brasil um problema com inovação tecnológica há poucas empresas que se dedicam a isso e certamente precisamos ter mais metrologia quântica sensores quânticos várias aplicações isso aqui é habilidade de fazer medidas extremamente precisas usando propriedades da física quântica então esses são alguns exemplos do que pode ser feito você pode usar um único átomo para mapear a estrutura de uma biomolécula sensores magnéticos para imagens do cérebro com altíssima resolução usando a física quântica gravímetros dispositivos que usando a física quântica de fato usando átomos que caem num cilindro eles conseguem medir gravidade com extrema precisão e consequentemente conseguem medir mudanças de gravitação devido à presença de lençóis de água e de óleo portanto podem ser usados para prospectar água e petróleo em terra girômetros e acelerômetros que podem ser usados para navegação de aviões ou de submarinos dispensando GPS girômetro ele mede rotações do objeto e acelerômetros medem a aceleração então se você conhece a posição inicial do objeto você pode mapear onde o objeto vai estar simplesmente com esses aparelhos sem necessidade de usar GPS um submarino por exemplo não consegue ter acesso a GPS gravimetria baseada em satélites mede pequenas mudanças na massa de água da terra que afeta a distribuição de massa e portanto a gravidade então essa gravimetria quântica baseada em satélites pode monitorar o clima da terra e as pequenas alterações na massa de água do nosso planeta e finalmente temos aqui a computação que é motivada por esse diagrama que tem aí que reflete uma observação do Gordon Moore que está aqui foi o fundador da Intel e que em 1965 ele observou que o número de transistores na unidade central de processamento de um computador dobra a cada dois anos ou 18 meses esse é um gráfico semilog e essa linha aqui reta reflete portanto um crescimento exponencial desse número de transistores na CPU vejam que no ano 1970 nós tínhamos CPUs por exemplo Intel 4004 tinha 2 mil transistores atualmente nós temos unidades centrais de processamento como a CPU da AMD que tem 19,2 bilhões de transistores e um chip de 2,7 centímetros de largura pequenininho o novo chip da Apple que é o M1 tem 16 bilhões de transistores num chip pequeno isso significa o que? que a informação está se comprimindo cada vez mais e nós vamos chegar nessa nessa velocidade na situação em que nós vamos ter um átomo por bit não é mais um transistor que pode deixar passar corrente ou não passar corrente isso seria o 0 e 1 mas é um átomo que pode estar num estado mais excitado ou menos excitado ou quem sabe numa superposição desses átomos e aí nós vemos novas oportunidades de usar física quântica não hardware não no hardware porque transistor já vem da física quântica mas no software usando as possíveis vantagens que a física quântica pode oferecer ao substituir bits por que bits por superposições de estados então essa é a corrida atual e há várias motivações para construir esses computadores quânticos eu não vou ter tempo para falar sobre tudo isso mas eu queria falar só sobre uma das motivações que está ligada ao problema da fatoração todo mundo sabe que 15 é igual a 5 vezes 3 fatoração em números primos mas se eu der para vocês o número 1 bilhão 398 milhões 437 mil 539 vocês vão ter dificuldade de achar os fatores primos de fato o melhor algoritmo de fatoração conhecido hoje em dia em computação clássica o tempo de computação cresce exponencialmente no comprimento do número o Peter Schorr trabalhando nos laboratórios da Bell em 1994 descobriu um método quântico de decifrar de fatorar facilmente números de fato em vez de crescer exponencialmente no comprimento do número o método do Peter Schorr permite achar os fatores primos com um tempo que cresce quadraticamente com o comprimento do número o comprimento do número é o quadrado em vez de ser exponencial no comprimento do número então isso significa que dá para fatorar números muito mais rapidamente qual é o drama associado a isso é que o principal método criptográfico de hoje em dia usado por bancos embaixadas internet é baseado na dificuldade de fatoração de números grandes então se alguém faz um computador quântico vai conseguir quebrar esses códigos de bancos embaixadas internet claro que eles podem a partir daí modificar seu método criptográfico mas o interessante vai ser quebrar os códigos antigos as mensagens antigas enviadas por embaixadas que certamente estão armazenadas lá em computadores de vários países chineses Estados Unidos etc em busca de um procedimento rápido de decodificação então isso pode trazer interessantes questões sobre a política internacional então esse é um exemplo há outros mas também é uma motivação para desenvolver computadores quânticos e a outra é simulação quântica você simular física com computadores a gente usa muito computadores clássicos para isso e o Richard Feynman observou que simuladores quânticos podem simular sistemas físicos com muito mais muito maior eficiência isso vem do fato de que se você simular um sistema físico de spins por exemplo num computador clássico é complicado porque cada spin pode ter dois estados para cima ou para baixo se você tiver n spins isso vai levar a 2 elevado a n estados só multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 se n for igual a 300 por exemplo se você quiser simular um sistema com 300 spins você vai ter mais estados do que o número de átomos no universo não dá para fazer com o computador clássico com o computador quântico dá como é que você faz isso olha é quase como um computador analógico você bota um sistema de átomos como aqueles que eu mostrei oscilando cada átomo vai ter um spin e você faz um experimento com esses átomos e o resultado do experimento é a resposta do cálculo então simulação de física com computadores quânticos é quase como se fosse um experimento em que você simula o sistema físico medindo o que acontece com aqueles átomos certamente do computador quânticos que é um sistema mais simples do que o sistema físico original e você pode chegar então a respostas então essa é a motivação para procurar computadores quânticos a Google começou com simulações esse é um artigo publicado em 2015 e quem vocês estão vendo aí é o Joe Martínez que foi um líder do grupo de computação da Google a Google comprou o grupo de supercondutividade da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara para produzir computadores quânticos comprou o grupo inteiro o Joe Martínez era o líder do grupo vocês veem aqui que ele tem dois endereços Google e também o Departamento de Física da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara eu marco esse é o chip que eles usaram e eu marco aqui o Henrique Solano colaborador também desse artigo o Henrique Solano tirou o doutorado dele no nosso grupo lá na UFRJ o Henrique foi aluno de doutorado do Nissin Zaguri e atualmente ele é CEO de uma empresa de computação ou computação quântica na Alemanha o computador quântico da Google foi o mais desenvolvido esse é o famoso chip mais recente deles que eles chamam de SICAMOR e à esquerda vocês têm todo o sistema de tomada de dados cada fiozinho desses tem que ser conectado para análise de dados e também de refrigeração porque esse sistema tem que ser supercondutor para reduzir as perdas reduzir o ruído térmico então esse é o computador da Google e usando esse computador eles publicaram em 2019 um artigo da Nature que causou furor eles resolveram um problema que cá entre nós não tem muita utilidade eu não vou especificar aqui qual o problema mas resolveram um problema que segundo eles um computador clássico levaria cerca de 10 mil anos para resolver e eles resolveram em 200 segundos então eles usaram a palavra supremacia quântica para dizer olha acabou fizemos um computador quântico que pelo menos para esse problema é muito mais rápido que um computador clássico mas existe uma competição entre a Google e a IBM e o pessoal da IBM mostrou que o supercomputador deles poderia resolver esse problema em dois dias e meio de qualquer forma 200 segundos melhor que dois dias e meio e eu marquei aqui também o Fernando Brandão que tirou mestrado dele na Universidade Federal de Minas Gerais foi fazer um doutorado na Inglaterra depois voltou para o Brasil como professor da Universidade Federal de Minas Gerais ficou aqui há algum tempo e depois foi para os Estados Unidos contratado pela Google e atualmente é professor titular no Caltech e participou também desse grupo o computador quântico da IBM sugiro que vocês brinquem com ele está disponível para brincar claro uma versão mais reduzida ele não vai ter 50 qubits como está mostrado aí mas é um computador com um número menor de qubits usado para que o público em geral experimente fazer pequenas computações quânticas então é uma boa maneira de aprender a fazer isso e lá eles ensinam a fazer programinhas e usar o computador quântico deles para resolver então divirtam-se experimentando com um computador quântico a IBM fez também um contrato com a Mercedes-Benz a Mercedes-Benz está interessada em usar computadores quânticos para construir uma bateria de veículos elétricos melhor então vocês veem que empresas começam a se interessar nisso também na área de drogas o laboratório Roche está colaborando com o centro de computação quântica de Cambridge para desenvolver drogas remédios medicamentos a IBM está em contato com a clínica de Cleveland e a McKinsey a Roche está aqui com o Cambridge como eu falei e a McKinsey tem também um artigo interessante está disponível na internet mostrando que o futuro de desenvolvimento de drogas está associado com o futuro da computação quântica eu vou passar sobre isso para finalizar e esse slide mostra a evolução das patentes de informação quântica ao longo dos anos desde 1995 até 2020 em azul computador quântico vermelho comunicação quântica verde sensoreamento quântico essa queda é devido ao fato que os dados de 2020 não foram completos ainda esse gráfico foi publicado em 2020 vocês veem essa evolução exponencial na computação em particular essa linha cheia representa a evolução da China a linha pontilhada dos Estados Unidos de novo essa queda vem por dados incompletos e o Japão está aqui com linhas tracejadas vocês veem a China despontânea aqui em particular na área de comunicação em que eles estão tendo o maior número de patentes eles se focalizaram muito nessa área de comunicação e esse mapa mostra os vários grupos que estão dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Informação Quântica no Brasil estão várias universidades a Universidade Federal do Ceará está aí com o grupo que vocês têm aí junto com o Departamento de Engenharia Elétrica no grupo da Rilma o grupo do Rubem enfim estão participando também do INCT de Informação Quântica e eu devo dizer que antes da criação desse Instituto eram poucos os grupos participando mas esse Instituto ajudou os grupos a se expandirem com novos laboratórios criados em várias instituições como vocês podem ver e para terminar eu vou fazer um pouco de marketing do nosso grupo da Federal do Rio de Janeiro e são alguns artigos alguns dos artigos que nós publicamos sobre a dinâmica do emaramento o ambiente prejudica o emaramento e nós fizemos vários artigos experimentais teóricos para estudar como o ambiente influencia o emaramento porque na medida em que o ambiente destrói o emaramento são ruídos ruídos térmicos por exemplo ele também vai prejudicar os computadores quânticos então esse artigo aqui embaixo é um artigo de revisão feito juntamente com dois ex-alunos meus o Leandro Olito e o Fernando de Mello que é um artigo de revisão sobre o tema e mais recentemente a gente tem trabalhado em metrologia quântica são alguns artigos que nós fizemos também teóricos experimentais em cooperação com outros grupos também internacionais então é isso que eu queria dizer para vocês estou à disposição para perguntas muito obrigado pela atenção de vocês obrigada professor Luiz nós é que agradecemos muito mesmo bom eu acredito que a gente tem algumas perguntas está aparecendo aqui eu só estou vendo um pedaço da pergunta do Leonardo Guilherme eu não sei se está tendo algum problema do ponto de vista técnico só aparece opa apareceu uma pergunta inteira então vamos lá a pergunta do Jonathan Rodrigues bom dia professor Luiz muito boa apresentação a minha pergunta é o que o senhor pensa a respeito da utilização de fótons de alta energia para utilização em comunicação quântica então isso aí depende do que vocês chamam de alta energia quer dizer você tem até startup na Califórnia por exemplo que usa fótons de luz para isso fótons de luz para comunicação quântica a utilização de fótons de raio-x pode ser uma aplicação só que o controle é mais complicado agora está havendo pesquisa sobre informação nessa área e sobre a ótica quântica é complicado chamar de ótica mas enfim é ótica quântica de raio-x e tem artigos de revisão inclusive publicados sobre isso você poderia usar fotos de raio-x para fazer comunicação quântica através de obstáculos não é isso então inclusive eu entrei aqui no youtube para poder ver a pergunta que estava aparecendo cortada aqui para mim o Jonathan continua mencionando por exemplo fótons de raio-x que são produzidos artificialmente e sua aplicação em comunicação quântica em longa distância por exemplo em montanhas exatamente isso 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 mesmo certamente então isso seria interessante para fazer comunicação através de obstáculos então tem alguma pesquisa sobre isso experimentos de comunicação quântica com raio-x eu desconheço pode ser que já existam mas eu conheço até pessoas que estão envolvidas em experimentos usando o conceito de ótica quântica para raio-x por exemplo a Olga Koshavoskaya que trabalha na Universidade do Texas em ENEM ela é um grupo com o qual eu tenho colaborado ultimamente então ela é uma grande especialista internacional nessa área de utilizar conceito de ótica quântica para raio-x e certamente teria uma aplicação não sei se já experimento sobre isso muito bem agora o Leonardo tem uma pergunta do ponto de vista isso muito bem ponto de vista físico o quanto de fato de informação a entropia do entrelaçamento fornece no contexto de estado separável muito bem muito bem Leonardo então olha só se você estiver considerando só estados que a gente chama de puros até pode ser que algumas pessoas que estão assistindo esse seminário não tenha esse conceito mas estados puros é o seguinte você conhece o estado global não tem nenhuma dúvida estatística sobre ele do ponto de estados puros a entropia de entrelaçamento ela dá zero zero por quê? porque se o estado for separável ele pode ser escrito como um produto de vários estados e aí você conhece os estados de cada parte está certo? então não tem a entropia nula já na medida em que ocorre entrelaçamento você passa a conhecer menos o estado de cada parte isso aumenta a entropia está certo? então ela pode ser usada de fato para estados puros para medir o emaramento você mede o emaramento como através de uma entropia que vai te dizer o nível de informação que você tem sobre cada parte por outro lado se você tiver um conjunto estatístico de estados puros o estado já não é mais puro então a questão de medidas de emaramento fica muito mais complicado ok? e de fato não existe uma medida geral de emaramento para estados de muitas partes para estados de duas partes há medidas de emaramento certo? e que de fato não é uma única há mais de uma medida elas concordam sempre que o estado fica separável que o estado fica maximamente emaranhado mas no meio do caminho elas podem dar resultados diferentes então o problema da medida de emaramento para estados que não são puros e que tem mais de duas partículas mais de duas partes é complicado tá bom? temos aqui uma outra pergunta professor Kleber Zuzza muito bem estou lendo aqui a pergunta então essa é uma questão Kleber fundamental para digamos o aumento do número de quebit no computador quântico o que a gente chama escalabilidade então o problema da escalabilidade você fazer um computador quântico grande é fundamental isso limita está limitando o número de quebit dos computadores IBM e Google você vê o da IBM experimentos tem sido feitos com 50 quebits o da Google eles tem chegado a 72 quebits por que que eles param aí exatamente por isso porque embora eles estejam na área da supercondutividade onde o ruído é pequeno baixas temperaturas começa a aparecer erro quando você vai aumentando o número de quebits então eles tem que controlar isso muito bem e a questão da chamada descoerência quer dizer o fato a perda de coerência de vida aos ruídos fica fundamental então certamente é uma questão fundamental e o que essas grandes empresas estão fazendo é justamente tentar através de esforços de engenharia fantásticos controlar os ruídos e tentar até colocar quebits a mais para se houver erro você poder saber que erro que foi está certo é a questão da correção de erro que é usada em física clássica e pode ser usada em física quântica também mais uma pergunta aqui do João Batista muito bem se é possível reaquear os computadores quânticos como os computadores clássicos é também uma questão interessante a gente aprende em física nunca dizer que as coisas são impossíveis mas eu digo o seguinte certamente é mais difícil porque hackear significa medir se você mede você muda e você não sabe direito como medir aquilo então isso tem esse problema você claro que no momento que você faz a medida final para obter o resultado do problema você tem que ter medidas de segurança para proteger aquela medida final porque a medida final é uma sequência de bits você mede os quebits e obtém bits está certo então zero um então você tem que guardar aquilo existem hackers quânticos existem hackers quânticos tem um no Canadá que é uma figura ele é de origem russa eu visitei o laboratório dele e a diversão dele não é só diversão é muito sério ele imagina modos de hackear sistemas de criptografia não computadores mas sistemas de transformação de informação de comunicação quânticos e esse ele trabalha para empresas que fazem sistemas de criptografia ele começou a fazer isso por diversão e agora é profissional porque as empresas querem saber se os sistemas delas são seguros ele é um especialista nisso ele por exemplo mostra muitas vezes usando lasers que vão direto no emissor da criptografia que interferem com ele e que ele pode hackear então isso existe sim e as empresas de criptografia empregam esse pessoal assim como as de computação informação clássica Microsoft e outras empregam hackers para tentar se proteger o nosso próprio sistema eleitoral o TSE contrata hackers para tentar garantir a segurança das urnas eletrônicas é isso mesmo aliás criptografia quântica foi usada em Genebra para proteger o sistema de apuração eleitoral que é um sistema que envia a informação das urnas para a central de apuração e esse envio da informação foi feito usando criptografia quântica foi experimental mas foi usado para coletar a informação bacana outra pergunta aqui do João Batista com relação a recursos isso então essa pergunta João Batista é importantíssima e é especialmente complicada nos dias de hoje porque o investimento em ciência tecnologia e inovação está tão precário no Brasil que fica difícil até você pensar em priorizações porque basta uma prioridade para esgotar os recursos e mesmo para aquela prioridade os recursos não serão suficientes porque então nós estamos nessa situação então o que se você pensar nessa área em particular o que está acontecendo em outros países que a gente pode usar como uma espécie de balizamento para o nosso Estados Unidos Europa China em particular estão investindo recursos gigantescos nessa área claro na área de computação quântica quem investe mais são empresas embora por exemplo a National Security Agency claro tem contato também com as empresas que para eles interessa muito a questão de se o computador quântico vai quebrar códigos de comunicação na questão da criptografia da computação quântica o investimento é maciço metrologia também pelas aplicações que eu mencionei certo então nosso investimento atualmente é através por exemplo do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Informação Quântica a FAPESP financeir laboratórios FAPERD também eventualmente FAPES podem ser laboratórios pequenos mas que não se comparam com os laboratórios que nós temos nos outros países então isso se aplica não só a nossa área se aplica a outras áreas também uma área que está em evidência agora é a saúde e nós vimos como aumentou a nossa dependência com relação a outros países a indústria farmacêutica nacional algumas décadas atrás tinha 50% dos insumos que precisava atualmente tem 5% então decaiu a desindustrialização do país aumentou então é complicado então respondendo então a sua pergunta qual seria as prioridades eu diria que ter uma prioridade de construir computador quântico num momento eu diria não porque isso envolve muitos recursos é muito complicado precisaria de uma engenharia de altíssima qualidade até um desafio para departamentos de engenharia das nossas universidades mas eu diria que isso seria uma segunda etapa agora criptografia estudos de criptografia certamente deveriam ser feitos deveriam ser feitos há uma outra área também que é clássica que é chamada criptografia pós-quântica nós vimos isso não é Ilma naquele seminário do Ministério da Defesa pode significar o que suponhamos que haja um computador quântico que destrua os métodos criptográficos baseados na faturação de números grandes nós poderíamos substituir essa criptografia clássica por outra qual seria qual seria a segurança dela então existe esse estudo também temos que estar fazendo isso claro que temos isso aí tem a ver com segurança nacional obviamente então essa é uma área que devia ter mais investimentos certamente mas também devia ter em saúde vacinas nacionais certamente desenvolvimento de medicamentos usando essa fantástica biodiversidade que nós temos no Brasil que é 20% da biodiversidade mundial enfim se nós for usando as fontes renováveis de energia que nós temos com células fotovoltaicas biomassa já foi usado no programa etanol mas pode ser usado de outras formas também então é muito desafio que nós temos para a ciência brasileira e realmente com um projeto econômico como que nós estamos vendo no Brasil o Brasil vai para trás está indo para trás em relação aos países não vai para frente mas para os estudantes eu devo dizer que ainda assim eu sou esperançoso porque já passamos por situações muito ruins nesse país e superamos estou certo também que nós vamos superar essa situação certo? então vocês ainda têm tempo aí os estudantes para se formar os jovens pesquisadores têm muito tempo pela frente para desenvolver suas pesquisas e nós estamos aí num aperto de quatro anos não é isso? então isso passa isso passa esperança de dias melhores né? isso aí é isso aí que a nossa pesquisa científica sempre a gente conhece isso né? isso mesmo no entanto o Brasil vai para frente estamos publicando em boas revistas internacionais teve reflexos dessa pesquisa fantástica no Brasil e empresas com protagonismo internacional surgiram de interações com universidades você sabe Embraco em Santa Catarina empresa brasileira de compressores é a maior empresa de compressores do mundo foi produto da interação com o departamento de engenharia mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina WEG equipamentos elétricos Natura cosméticos interação com universidades então tem muito exemplo pré-sal grande exemplo né? a ciência brasileira já fez muito pelo país né? e certamente continuará fazendo né? independentemente de quem estiver lá por cima a gente sobrevive né? a gente sobrevive tem outra pergunta aqui do Luiz Carlos ótimo qual o impacto dos computadores quânticos em áreas voltadas mais para o entretenimento como jogos e design gráfico então tá ótimo tem gente trabalhando em jogos quânticos viu? tem eu não sei se vou me lembrar do nome dele mas é um colega meu que fez trabalhos importantes em formação quântica e tá lá na Áustria e fundou uma empresa de jogos quânticos tá bom? então então tem isso eu depois não ouvi mais falar da empresa dele não eu já estive com ele e tava me falando que tava fundando aquela empresa né? tem trabalhos teóricos sobre jogos quânticos mostrando como a física quântica pode resolver certos problemas como o problema o problema do prisioneiro né? duas pessoas que são prisioneiras e tem a questão de que quem fala primeiro ganha liberdade mas eles não sabem se vão falar primeiro que outro então tem é um paradoxo dos prisioneiros que você pode resolver com a física quântica com os Estados emaranhados né? então tem brincadeiras nesse sentido né? então estamos no aumento nessa fase mas o pessoal se dedica assim a jogos quânticos pelo menos em teoria né? e muitas vezes com essa intenção de você resolver paradoxos ou problemas clássicos de jogos através da física quântica pois é professor eu já desconfiava que sua palestra seria um sucesso mas né? como a gente na ciência a gente gosta a gente vai lá e verifica então eu acompanhei aqui abri aqui o canal do youtube e fiquei acompanhando aqui o número de pessoas assistindo a nossa palestra aqui ao vivo a sua palestra aqui ao vivo né? e esse número ele sempre se manteve lá em cima professor o que é surpreendente eu tenho assistido muito todos nós nessa pandemia temos assistido muitas palestras e apresentações nesse formato e uma coisa e uma coisa que causa é um cansaço então às vezes você começa a assistir a palestra e você percebe o número de pessoas saindo daquele canal e o número de participantes que estão assistindo caindo com o passado ao longo daquela hora quando chega ali na metade da palestra a sua não a sua foi até o final todo mundo aqui participando e muitos muitos elogios palestra excelente que realmente eu não me canso de escutar o senhor falar de informação quântica então eu gostaria muito de agradecer eu tenho uma pergunta aqui que foi o professor Rubens professor Rubens que me pediu para fazer ele pergunta qual sistema de distribuição quântica de chaves o senhor acha mais seguro o que usa variáveis discretas ou o que usa variáveis contínuas então boa pergunta Rubens e eu vou responder honestamente essa pergunta eu não sei eu não estou certo em relação a isso não e não estou certo porque essas tecnologias estão desenvolvendo então tem vários truques que são usados e então neste exato momento dois sistemas alternativos e com tecnologias diferentes e eu não sei fica fico te devendo essa resposta mas a pergunta é muito oportuna e aqui tem um comentário da Ives de Castro que ela diz excelente aula e excelente didática e eu concordo com ela e eu lembro que mais de uma vez eu escutei o senhor dizer que o título que o senhor mais tem orgulho é o de professor é verdade é verdade é verdade e é o senhor realmente tem uma excelente didática são aulas que a gente fica presos essa é a obrigada que bom que vocês gostaram muitíssimo obrigada professor obrigado a vocês pelo convite pela atenção pelas perguntas agradecemos a todos todos que participaram aqui todos que continuaram assistindo agradecemos em especial aqui ao professor Guilherme pelo suporte técnico e agradecemos o nosso programa de pós-graduação por essa oportunidade por né dar essa chance de a gente ter esse tipo de palestra esse tipo de interação com os alunos agradeço a todos todos que participaram os alunos da física da UFC que eu sei que tem alunos da física da UFC aqui assistindo a todos os nossos alunos da UFC e a todas as pessoas que puderam dedicar esse tempo aqui como o Raul diz aqui o seu realmente é inspirador muitíssimo obrigado eu quero dizer para o Rubem o seguinte que ele mandou uma mensagem dizendo que ele também não sabe então Rubem se você tiver alguma informação me envia tá bom trocar figurinhas trocar figurinhas pois é isso muito obrigada obrigado a vocês a todos e um bom final de semana a vocês também e um bom final de semana